Música O Parlamento Nacional lamenta a decisão do governo da CIA que não se apaga o contrato do funcionário contratado do Ministério Cira. O deputado José da Cruz recebe cada fratelinho a decisão do governo da CIA que não se apaga o desemprego do Ministério Balo. O NBEMAC foi em Tama de Cidao Há o Serviço, a rua é uma senhora funcionalidade do NBEMAC, que não se apaga o processo de recrutamento no concurso público. Isso não é lamentável, talvez. O assunto atual não fenomenal quando o governo foi troca maluco de serviço e instituição do governo no da recrutamento político, casuais, não funcionário público, cargo chefia. Quase semana hira que nem média social, rameho isso, açaio ou troca maluxira e a quase ministério roto. Decisão e dané, foa percepção merece dunha ato troca, que nem decisão e justiça no da Timor-Oã, Timor-Ida, Bahia-Mohoto. Há uma preocupação, ministro Assunto Parlamentar, adere-te o jugo da costa até tem e a tempo barra que o governo se resolve o problema refere. Senhor deputado, senhor roto, compreende hoje dia, a mim e não no governo constitucional, compreende hoje dia a importância da questão que está enfrentando agora. Rácio funcionário permanente versus funcionário casuais. Demasiado. Cria-la quebida baita, trabalho da casa de ser o tepteus baita, ato resolve. Ia ministério balo. Aula teme o doutor, ia ministério balo. Número me, eu teme, os cidadãos, os números exatos, mas a carca a comparação dele. Ia ministério balo, funcionário permanente, 100 pessoas. Funcionário categórico casuais, 200 pessoas. Rácio na INB. Hoje, colhemos com o papel da Comissão de Função Pública. Estou agora. Saída da Comissão de Função Pública. Rácio. Saída da função de inspector, ser rácio, e cada linha administrativa liga, política de recrutamento aumenta o funcionário público. Saída da função de inspector, ser rácio, saída da função de recursos humanos, ser rácio, e cada divisão, cada unidade, ser rácio, em relação à política, e cada um aumento do número de funcionários públicos. Eu acho que isso é casuais. Nós temos que lhe atenção no recrutamento, no que liga a carreira profissional, funcionário público. E isso é que nós não abandonamos totalmente. A estatística e comparação, nós estamos falando, o Sr. Deputado de Ciudad de Itajotu, é uma reflexão concreta e ideal para o futuro de nossa função pública. Antes do ministro da Administração Estatal, Tomás Cabrala Teten, governo da CIA, se dá o que é a decisão para funcionar o contratado CIRA, e a cada ministério. Dulce da Costa, Jame dos Santos, Jemen.